Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre as decepções que 2019 deixou. Acho que faz uns dois anos que eu não faço esse tipo de vídeo e antes eu fazia um vídeo chamado, acho que os piores do ano, ou as piores leituras do ano. E o propósito desse vídeo não é falar que os livros que eu vou mencionar aqui são ruins, é simplesmente aliar com vocês quais foram os títulos que eu fui com muita sede ao pote, muita expectativa, que eu fui esperando outras coisas e esses livros não entregavam pra mim aquilo que eu estava esperando. Então não estou dizendo que nenhum desses livros é ruim ou que se você gostou você está errado, muito pelo contrário. Gosto é gosto, né, e a gente não precisa entrar nessas discussões. O primeiro livro que eu vou mencionar aqui é Circe, da Madeline Miller. Esse livro foi num boom gigante lá fora, tava todo mundo falando, fiquei empolgada, quero ler, mitologia, parará, parará, parará. Essa autora tem um outro livro, que é a Canção de Aquiles, que todo mundo fala super bem também, eu nunca tinha entrado em contato com nada dela. Simplesmente não funcionou pra mim, eu achei a história monótona demais, eu não gostei da postura da personagem principal, que teoricamente é pra ser pereza, é pra ser empoderada de certa forma. Acontece uma coisa nesse livro que me deixou bastante desconfortável, que a autora usa como um degal pra personagem acender, eu achei que ela podia ter feito de outras formas, então eu fiquei incomodada com o livro de forma geral, eu não, o hype definitivamente não funcionou pra mim, e por causa disso foi uma decepção. Eu sei que esse livro é favorito de muita gente, esteve na lista de favoritos de muita gente no ano passado, ele anunciou em 2018, mas aqui não deu certo. E esse foi um daqueles livros que eu fiquei chateada de não ter gostado, sabe, porque eu queria muito que essa história tivesse funcionado comigo, e eu me esforcei pra que ela funcionasse, mas infelizmente não deu certo. Outro livro que eu fiquei muito triste que não deu certo pra mim foi Quando Não Há Palavras, da Julie Boxman. Eu adoro Três Coisas Sobre Você, é um dos meus young adults favoritos, e quando eu vi que a autora tava lançando o segundo livro aqui no Brasil, agora pela Record, eu fiquei empolgadíssima, a premissa parecia bem legal. Aí eu fui ler o livro, e ele foi tão... Nhé? Que eu fiquei tipo, é sério mesmo? E ainda foi numa semana em que eu tava precisando de um livro que me fizesse bem, sabe? E aí o livro traz uma série de clichês que a gente já tá acostumado. Não acho que trabalhe bem a questão principal da história que envolve um garoto que tem uma condição, e aí uma menina popular acaba se aproximando dele. Eu li outros livros com essa premissa, eu acho que já foi melhor feito. Acho que a autora não soube trabalhar algumas coisas. Ela quis transformar ele num príncipe encantado, que foi se autoarrumando, usando uma roupinha mais legal, fazendo um corte de cabelo mais legal, e aí de repente todas as garotas queriam ele. E aí o propósito do livro que era pra ser trabalhar essa questão de uma forma mais bacana, sabe? Acabou, tipo, tá, você precisa então ficar o mais normal possível pra as pessoas gostarem de você, porque senão não é isso que importa, sabe? Enfim, eu fiquei bem chateada com a história do livro, e acabou sendo uma frustração pra mim, e portanto também uma decepção. Essa era uma autora que eu tinha a expectativa que ela não fosse me decepcionar, e aconteceu. Outra decepção desse ano é Glória e Ruína, da Trace Benhart. Ano passado eu fui uma das pessoas que botou pilha pra ler o primeiro livro, que é Graça e Fúria. Eu gosto bastante da resenha que eu fiz aqui no canal, a galera tem um ranço com essas capas aqui, que é vira-vira, com a cara da personagem, parará. Mas a história do primeiro livro foi bastante promissora. Era uma história gostosa de ler, era uma história que tava focando pra uma coisa bem bacana acontecer, era uma história que parecia muito simplória e ao mesmo tempo tinha particularidade só dela. Mas esse livro aqui é um grande confete, assim, ele é tipo... Ah, você quer empoderamento feminino? Toma empoderamento feminino! Você quer as mulheres ganhando em tudo? Toma as mulheres ganhando em tudo! Você quer mulheres controlando tudo sem que as coisas façam sequer sentido? Toma as mulheres governando tudo! E aí, gente, chega um ponto em que você tem que manter um pouquinho da coerência, eu acho. É óbvio que eu gosto de livros com personagens femininas, É óbvio que eu gosto de livros empoderadores, é óbvio que eu gosto de ver mulheres em posições de poder. Mas pelo menos tenta fazer de conta que é possível acontecer dessa forma e que de nenhuma forma seria fácil assim. Porque as duas protagonistas são irmãs e elas se reencontram aqui, depois de tudo que aconteceu no primeiro livro. E aí eu tô esperando aquela cena emocional das duas trocando, porque... Enfim, as duas eram uma o elo da outra, né? O apoio da outra. E aí é tipo, ah tá, você ficou aí esse tempo? Ah, eu fico aí fazendo tal tempo. Vamos embora. E aí, tipo, já se separam e... E fico, tá, mas cadê a irmandade? Cadê a coerência? E aí ficou devendo. Era uma história que eu botei as minhas fechas, pareceu muito promissora, do primeiro livro. Desculpa se você leu essa continuação por minha causa e não gostou porque eu te indiquei o primeiro livro. Faz parte. Se você se decepcionou, eu me decepcionei também. Pega na minha mão, vamos ficando juntos. E é isso. A próxima decepção é uma série que eu desisti de ler por causa do primeiro livro. Mas cadê, existe uma chance? Porque a série tá fazendo barulho, eu ainda não assisti. Estou com vontade, porém... Né? Que é A Bússola de Ouro, do Philip Puma. Eu acho muito engraçado que existem dois tipos de pessoas que gostam desse livro. As pessoas que amam A Bússola de Ouro e as pessoas que não conseguem ouvir falar da Bússola de Ouro. Mas assim, eu achei o primeiro livro chato. Eu sempre tive uma visão de que A Bússola de Ouro era um livro mais jovem e, portanto, ia ser mais descomplicado. Na verdade, a história é toda complexa, a linguagem é bem complicada. E aí, depois, todo mundo veio me dizer, não, não é uma história jovem, é uma história pra mais adultos. Aí eu fiquei tipo, tá, mas por que trazer então uma pegada fofinha pra... Enfim, não funcionou. Eu acho que a premissa do final do livro, que você descobre quando você chega no final, que você fica... Hum... Então é isso que vai ser essa história, que legal! Ela não é suficiente pra eu ler os próximos dois livros. Eu sei que a série tá fazendo bastante sucesso, o elenco teve aí na Comic Con, mas o mundo feliz e gostando. E eu acho que, talvez, na tela, de uma forma mais sombria, uma série efetivamente feita para adultos, essa série funcione. Talvez eu veja a série e eu sinta vontade de ler os livros. Talvez não, mas até que eu veja a série e desperte esse sentimento, eu não pretendo ler mais, dar continuidade e ler os próximos dois livros. Tanto que eu já me desfiz, né, do meu A Bússola de Ouro. A última decepção desse vídeo, na verdade, é um autor, que ele se chama Kurt Vonnegut. Eu li dois livros do Kurt Vonnegut esse ano, eu li Matador 5 e As Sereias de Titã. Matador 5 foi ok, tipo, na jornada desse cara, que ele fica indo e vindo, você não sabe se ele tá doido, se ele tá viajando o tempo, se ele teve um contato alienígena, então a história tem esse que, né, doido. Mas eu achei nada demais. Aí eu fui ler As Sereias de Titã. Que jornada desastrosa. Eu não compartilho essa opinião sozinha, a gente leu o livro em grupo, e no final do ano a gente sempre vota na melhor leitura, na pior leitura. E a pior leitura desse ano foi As Sereias de Titã. Talvez se você for homem e você lê esse livro, você não vai se incomodar, tá? Pode ser. Mas se você for mulher e você lê esse livro e você não se incomodar, tem alguma coisa errada. Desculpa, tá? Porque a única mulher desse livro, ela é um fantoche, ela vive ao redor dos homens, ela é estuprada, uma coisa que é planejada por um homem, e ela não tem opinião nenhuma, ela não faz nada por ela, tudo que ela faz é porque outro homem organizou pra ela fazer. E eu tive que cavocar essa internet pra eu achar uma resenha que falasse do estupro que tem no livro. E aí era de uma resenhista que estava pistola, como eu estou pistola. Então que bom que eu encontrei ela. E aí eu fiquei muito, 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 muito chateada. E eu recentemente recebi o Café da Manhã dos Campeões dele, não sei porque que eu recebi. E tem um outro livro também que saiu pela Aleph, que também é dele, que eu já não quero mais ler. Então por enquanto, sem que eu te manego pra mim, foi uma decepção, sinto muito você ser fã do autor. Aqui não funciona. E vamos deixar assim. Então é isso, essas são as 5 decepções que mais marcaram o meu ano. Eu li outros livros que inclusive foram piores do que esses que eu mencionei aqui. O objetivo desse vídeo não era contar os piores livros, assim, aquelas decepções que me marcaram mais. Porque eu tinha expectativas pra esses autores, tinha expectativas pra esses livros. Elas não foram alcançadas. Existe o Minha Culpa aqui também, porque as minhas expectativas não são parâmetro de ninguém. Mas este canal é feito das minhas impressões, então aqui foram as minhas impressões pra vocês. Me conta aqui embaixo nos comentários qual foi o livro que mais decepcionou você em 2019. Se quiser compartilhar sua pior leitura também não tem problema, pode colocar aqui. Vamos ser educados, vamos respeitar a opinião do coleguinha, porque a opinião cada um tem a sua, não é mesmo? E você não é obrigado a concordar comigo, não sou obrigada a concordar com você. Mas o importante é que a gente se respeite, tá bom? Então vamos manter a educação nos comentários. Também não esquece que tá saindo vídeo todo dia aqui no canal nesses próximos dias de retrospectiva pra você ficar sabendo tudo sobre o que rolou em 2019 nas minhas leituras. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever, deixar o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!